E aí, salve-se, bora continuar a missão, opa, cadê? Senhora Márcia... Então vamos continuar... E o que dizem? Não os escuto. Talvez estejam quietos, por não poderem fazer o que você precisa. Sei onde está minha irmã, o velho forte do Plan Kikuchi. Vamos lá. Você ajudou, não é ajuda. Bora. Não tenho mais incenso pra queimar. Nem orações a fazer. A propriedade Kikuchi é pra cá. Como encontrou sua irmã? Ela casou com um homem chamado Ikeda, vassalo do clã Kikuchi. A fortaleza deles é perto daqui, montanha abaixo. Ela sempre quis ter posses em uma propriedade. E com os homens de Kikuchi mortos em Komoda? Faz sentido ela tentar tomar as coisas de Kikuchi pra si. Especialmente depois de falhar em tomar as suas. Perguntei por aí. Parece que um novo clã tomou a residência. O emblema deles é o mesmo dos bilhetes. Então é ela. Dizem que ela transformou o lugar num abrigo pra refugiados. Ela diz que sabe o que é perder seu lar. Acha que é verdade? É o que vamos descobrir. Por que sua irmã diria que perdeu o lar? Ela teve que sair de casa quando casou com Ikeda. Você disse que Ikeda era um vassalo. Sim. Mas você é a irmã mais nova. Por que foi você que casou com o samurai? Quando éramos jovens, bandidos atacaram nossa morada. Hana se escondeu com nossos pais. Eu peguei uma espada. Só depois que matei os bandidos é que a guarda samurai apareceu pra ajudar. Adachi os liderava. Hana o viu como uma forma de realizar suas ambições. Mas ele só tinha olhos pra mim. Foi inveja então. A semente de muitas traições. Quis aliviar seu sofrimento amoroso. Então ajudei ela a casar com Ikeda. E ela foi enviada pro norte. Você conhecia o homem que casou com sua irmã? Ikeda era um viúvo respeitado. As pessoas falavam que era gentil. Gentileza é uma máscara removida facilmente a portas fechadas. Aonde quer chegar, Jin? Quer entender por que ela se esforçou tanto pra destruir você depois de tantos anos. Só tem uma coisa pra entender. Hana matou minha família. E hoje ela vai pagar por isso. Havia algum sinal da traição dela antes? Nunca fomos próximas. Mas nosso relacionamento sempre foi cordial. Eu via ela nas reuniões do Lord Shimura. Trocávamos cumprimentos. Eu não fazia ideia de que havia tanto ódio em seu coração. Mas ela estava em sua morada no dia do ataque. Ela veio pela manhã pra aguardar notícias da praia de Comoda comigo. Estávamos preocupadas com nossos maridos. Foi a primeira vez que me senti próxima dela. Ela conheceu meus netos. Trouxe presentes. Eles adoraram ela. Agora sei que ela não veio pra se confortar, mas pra testemunhar nossas mortes. As mulheres da sua família lutaram. Vi por mim mesmo. Fiquei com as minhas noras enquanto Hana levou as crianças pros estábulos. Depois encontrei o que achava ser seu corpo. O rosto estava desfigurado. Irreconhecível. Mas a faixa dourada era a de Hana. Eu a enterrei com minha família. Ela deve ter descoberto que você sobreviveu. Fingiu a própria morte pra fugir. Um plano inteligente. Minha sobrevivência foi o maior erro dela. Estamos quase lá. Deixe os cavalos. Vamos continuar a pé. Guardas no portão. Se preparem. Se isso é um abrigo de sobreviventes, não tem como os amigos pegarem. Cadê a senhora Hana? É a senhora Massako. Mate ela! Mate eles! Morra! Morra! Me ajude a abrir o portão. Rápido, antes que mais guardas apareçam. Ela está ajudando pessoas. Hana não ajuda ninguém além de si. Senhora Hana! Apareça! Matem eles! Onde elas... Reforços! Vocês servem a uma assassina! Em frente, covarde! Vai em direção ao Tojo! São quantos? Não importa! Mate todos! Não dei... Pra mim, chega! Mate eles! Vamos acabar com isso! Pinos do teu得. Yes! Quinos do teu quebrou. Não pode descalá-lo. Quem vai encontrar zurück do teu quebrou. Vou pegar um suplemento primeiro. Ela ainda é da sua família. Minha família está morta. Ela é apenas uma assassina. Hana! Apareça logo! Irmãzinha. Você me fez pensar que eu a havia enterrado. Quem era ela? Uma rodeã morta pelos mongóis. Você chorou por mim? Você tirou tudo de mim! Noras e nerdos. Nem perto do suficiente. Os mongóis me roubaram a morte do Adat. E você trapaceou a sua. Mas, finalmente, vou acabar com tudo. Mata eles. Mata eles. Vai que eu estou sanguinário agora. Vamos parar de brincar, vai. Muito obrigado. Vem cá! Vem cá? Vem cá! Vai, então maluco. Vem cá! Tá loucão, fi? Ah, já vou aí, vai Vamos para o agulho Ah, vai segurar, né? Você matou minhas noras, meus netos Destruiu minha família Um preço pequeno pelo que você me fez Eu não lhe fiz nada Você roubou tudo Me expulsou de casa Assumiu a vida que era para ser minha Me deixou com aquele bêbado violento em uma terra gelada Você teria que sofrer uma eternidade de dor para entender a vida que tive Que você me forçou a ter Nada disso é minha culpa É sim E não ouse agir como se não fosse Você veio me matar Acabe com isso Vai ser sua única gentileza Não posso acabar com sua dor Mas você pode Agora você não tem nada Tamo junto Nunca cheguei a ficar de luto Tentei honrá-los Meditar Sobre memórias preciosas Mas ela os consome Mesmo agora Não tenho mais nada Não Você cumpriu com seu dever Honrou sua família Fez justiça Agora pode buscar paz Esse caminho Não leva à paz E pra onde leva? Não Não sei Vou ter de continuar trilhando Pra descobrir Não vai embora Eu preciso Mas estarei lá Quando precisar de mim Não está bom Termina aí Mais uma história Vamos só Antes de terminar Fazer uma coisa Aqui Só quero ir aqui Rapidão Aí termina Esse vídeo Nesse ponto 330 metros Agora Agora É Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não.